O acrobata Wilson Gomes Barreto, do Circo Tiani, continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Evangelico. De acordo com a assessoria de imprensa, ele não está mais sedado. Mesmo assim, não houve reação. Wilson permanece entubado. O acrobata, de 28 anos, sofreu um acidente na manhã de domingo, durante um salto na chamada Amaca Russa. Os acrobatas ficam em cima de um pêndulo que, com a força do corpo, da velocidade, para executar a manobra, o salto, eles são jogados para frente e caem numa rede. Um colchão também reforça a segurança. A direção do circo diz que pode ter havido um erro de cálculo do acrobata.